Tudo bom meus amigos, aqui começando mais um vídeo da série provando coisas e eu não ia fazer esse vídeo essa semana, aproveitar e tirar a folga mês passado, que foi bastante corrido para mim, mas eu tive que fazer um vídeo mais ou menos por engano. Meu nome é Darlon Cursino, sou proprietário do Darlon Cursino Produções, essa sessão aqui no YouTube, de plataforma, coisas que eu tinha que falar, mas também isso não importa, vocês estão vendo ou vocês estão vendo que sou eu. E eu queria também mandar um salve para o nosso amigo Gilmar, que mandou um e-mail para mim, um salve que nem o nosso outro amigo Edu, um abraço. Que me deu uma dica de perguntar também, aproveitar também e fazer um vídeo junto, se podia ligar uma torradeira ou algum objeto elétrico na fonte do computador. Eu tenho duas, né, e essa aqui eu não estou devendo aquele vídeo para vocês, né, essa fonte aqui, ela entra aqui, é bivolt, ela entra, essa aqui é das antigas, né, mas funciona. Ela entra 220, 110, né, tem uma variação entre 220, 240, uma coisa assim, e 110, mas é 105, 120, uma coisa assim. Bom, esse detalhe não, mas ela pode entrar na tomada 110, 120, tá, ela tem aqui, essa aqui é a sinergia 220, né, mas ela tem o trocador aqui para 110, que não é bivolt, essa aqui não é bivolt, né, porque ela tem o trocador, agora está para 210, né, mas vou botar para 220, porque aqui é essa. E aqui, aqui ela sai, ela entra aqui, né, ela entra aqui, a voltagem, a tomada, e aqui ela tem essa tomadinha que sai o, 12, sai até 12 volts, né, ou 110, eu não tenho uma lembrança agora de quanto que sai aqui. Mas, a energia é fraca que sai aqui, não dá para ligar o ventilador, o ventilador fica bem fraquinho e pode queimar, mas eu liguei aqui, não sei se vai dar para mostrar para vocês aqui, né. Acabei cortando o vídeo no meio sem querer, mas está aqui, né, o nosso, nosso, nossa ponte, né, ligado aqui, no 220, que eu subia curto, né, ligado aqui, né, e sai lá de atrás, vou botar aqui, sai aqui, aqui, né, aqui, né, aqui, né, que eu tinha que botar o adaptador, sai aqui, vem aqui, ó, e entra na, na torradeira, que já, já a gente vai usar, e ela está bem quente. Estou ali com os produtos para fazer o outro vídeo, mas eu vou, vou botar aqui, vou botar aqui um pouquinho de requeijão, vou ver aqui, ó, Então, ela está bem quente mesmo, torradeira ligada no, no, torradeira, tem que ter cuidado com o computador, né, então fica apertando o botão do teclado, Então, ela está ligada aqui, se vocês verem, ó, vamos apagar a luz aqui, tem essa luz acesa aqui, né, e tem a luz do, do, Estabilizador, eu vou apagar o estabilizador, e apago a torradeira, acendo, e claro, não vai acender agora, porque ela está, Está quente, né, então vai levar uns minutos para acender, mas dá para ligar sim, se você está estudando aí, fazendo um, Um, um trabalho, um trabalho, que, um trabalho que, no computador, quer fazer uma torrada, esquentar, alguma coisa, né, então, dá para, não tiver tomada, dá para usar. Esse foi o, pergunto do nosso amigo Gilberto, né, mas, e, e agora vamos lá para o vídeo, que eu não ia fazer, mas vou acabar fazendo. Como aqui no, no sul está frio, né, agora começa o inverno, né, a gente toma muito a sopa, né, e eu fui fazer uma sopa, e, E, um dos ingredientes é um queijo, né, queijo normal, assim, né, da Colônia, Minas, queijo defumado, que a gente compra no mercado, né, E, e, e lá, e na partilheira estava, uma fatia, né, de queijo, de, estava 15, 16, o queijo, né, o mais barato, o defumado era 15, E, e só tinha defumado, né, final de meses, o mercado dá uma baixada no, no mercado que parte de casa, né, é mini mercado, é mercado de esquina. Então, mas ele tinha um queijo lá, e aí tinha esse queijo lá, tinha um de 15, outro de 14, e o outro de 13. Claro, eu fui no de 13, né, final de mês, só que eu acabei me, chegando em casa e não percebendo, né, Fui pelo preço, não pela, pela marca, nem pelo que estava escrito, né, e acabei me, não me dando mal, né, Porque, embora eu goste de queijo, sei que, que é um queijo comestível, né, Aí, cheguei em casa, olhei, fui fazer a sopa, né, com, com, com queijo, né, e eu olhei, assim, naquele queijo, né, Falei assim, eu não posso botar esse queijo na sopa, que eu tenho que fazer no vídeo, porque isso aqui foi uma coisa, assim, Que eu não posso deixar passar em branco, né, que é o famoso queijo, deixa eu ver se eu, o gorgonzola. Gente, eu tive que abrir, porque eu não vi, né, na hora, fazendo lá, não vi, né, eu fui ver, eu fui reconhecer ele depois, Embora eu nunca esteja provado ele, mas eu já vi. Ah, então é, é um queijo, gente, que, olha, não é fedorento, Embora ele tenha um cheirinho lá, no fundo, no fundo, né, meio de passado, e, olha só o queijo. Olha esse queijo. Pra quem não conhece, nunca viu, acho que esse queijo tá estragado, mas ele tem um fungo, que é isso que dá esse aspecto asqueroso nele, Pra quem não conhece, né, e eu não provei, não posso dizer que é ruim, mas a imagem é feia, né, E eu tô no máximo acostumado com o meu queijo, né, com mofo branco ali, porque aquele mofo é natural do queijo, Mesmo que esse, mas queijo, esse mofo verde que eu nunca vi, parece meio estragado, né, E não é fedorento, né, apesar de tá... Essa coisa aqui, né, que dá até um... Pô, assim, eu não vou comer isso aqui, mas é o queijo, né, ele é feito com mofo, né, ele é mofado, esse mofo é comestível, né, Eu tô com medo, porque aí é... vou botar aqui no prato, por causa que, por causa que eu não tenho cheiro nenhum, Nem cheiro de queijo, nem cheiro, não tem cheiro de nada, né, por causa que é um queijo, assim, que eu... Um mofo verde, eu tô acostumado com o mofo branco, né, que é normal do queijo, E... E eu até espero que seja mesmo mofo do queijo mesmo, mas eu sei que esse queijo é mofado, eu sei que ele é assim, Então eu vou ter até mais mofado ainda, né, que eu vi na internet, E custou 13 reais, né, claro, 13 reais eu comprava um grande, né, da colônia aqui, né, tipo Minas, aqueles, Que vem com mofo branco, que é normal de vir com mofo branco, que é o mofo antigo que tá lá no ponto, Mas eu vou comer, um pedacinho, Porque, eu não sei se vocês sabem, né, eu tenho tolerância a certos temperos industrializados, né, Porque eu não tenho... Eu fiz uma operação na vesícula, né, Então é um... Não é qualquer coisa também aqui, né, Mas vamos ver. Vamos provar aqui, vamos ver. Vamos provar esse coisa aqui. Mas o que... Pelo jeito, o mofo é só por fora. Eu não sei se tem que lavar esse queijo, se tem que tirar o mofo, ele não tem casca. Mas é que se eu tirar o mofo, vai. Bom. Eu tenho mais uns dois... Mais uns dois vídeos pra gravar. Um já tá ali, aguardando, terminar esse aqui pra gravar o outro, E o outro eu gravo amanhã, que é... Né... Se eu gravar esses três, e depois não gravar mais, você já sabe, né, Me procurar lá no cemitério. Ou no hospital, né, porque... Continua sem cheiro. Eu sei que dá pra comer, eu sei que esse queijo é comestível. Mas é aquele negócio, né, gente, é... O cara não tá acostumado, né. Esse até é um desafio, cara. Não, sério mesmo, eu tô com... Tô apreensivo, tô apreensivo. Não tô com mojo, mas tô apreensivo. Né. A nossa cultura aqui não é comer coisa mofada. Um gosto salgado, no mofo, né. Bom, vamos... Gente, tô vendo essa cara porque é o mofo, gente. É o mofo, não é o... É saber que eu tô comando um mofo verde. Não é por causa do queijo, porque o queijo mesmo ele tem um... Ele é cremoso e salobo. Não é salgado, é salobo. Ele lembra muito... Muito... Aquele soro caseiro. É água, sal e... E açúcar. Ah, morrer por 13 reais. Não dá, né, gente. Tirar mais um pedaço onde não tem mofo. Aqui um pedaço onde não tem mofo pra ver. Não tem mofo. Mas aqui um pedaço onde não faça mal. É, o mofo. O mofo, ele deixa um gosto de... Olha, essa parte eu já como tranquilo, ó. Essa aqui já tem gosto de queijo normal. Não tá mofada. Só espero que eu esteja comendo certo, né. É, gente. Isso aí, então. Foi o vídeo. Vou guardar aqui. Vou guardar aqui porque eu não vou fazer uma vez que você sabe que foi do queijo. Queijo normal. Só o mofo que é estranho. A parte do mofo que é estranho. Tô acostumado a comer mofo branco, que é um mofo mais... Natural do queijo mesmo, né. Mas não queijo com mofo verde. Bolor verde. É isso aí, então. Vamos ficar por aqui. Até a próxima.